Questão número 5. No começo de 2010, um aterro sanitário continha 1.400 toneladas de lixo sólido. A função crescente W descreve a quantidade de lixo sólido total contida no aterro. É estimado que W satisfará a equação diferencial de W dt igual a 1 sobre 25 vezes W menos 300 para os próximos 20 anos. Como W representa a quantidade de lixo sólido, ele é medido em toneladas. E t, como representa o tempo, é medido em anos. Isso, claro, a partir de 2010. Letra A. Use a reta tangente ao gráfico de W em t igual a zero para aproximar a quantidade de lixo sólido que o aterro continha no final dos três primeiros meses de 2010. Como o tempo está medido em anos, três meses representa um tempo igual a 1 quarto de ano. O que nós temos que fazer aqui agora é tentar encontrar um valor próximo à quantidade de lixo sólido que o aterro continha no final desses três primeiros meses de 2010. No entanto, a gente não tem a função W, ou seja, a função que descreve para a gente a quantidade de lixo sólido. Porém, nós temos uma equação diferencial para essa função W, ou seja, nós temos aqui dw dt. E, claro, como o problema está pedindo para determinar uma aproximação da quantidade de lixo através da reta tangente, nós podemos utilizar essa equação diferencial para realizar essa aproximação. Então, só para a gente conseguir visualizar um pouco aqui essas ideias, vamos traçar um gráfico aqui que representa para a gente essa função W, que a gente não conhece, em relação ao tempo. O problema falou que no começo de 2010, aqui no início, o aterro sanitário já continha 1.400 toneladas de lixo sólido. A gente pode até representar isso aqui. Vamos supor que aqui nesse ponto a gente tenha 1.400 toneladas de lixo. Como essa função aqui é crescente, a partir desse ponto a gente vai ter um aumento aqui na quantidade de lixo sólido. Então, vamos representar isso aqui mais ou menos desse jeito. Como é uma função crescente, a gente pode colocar assim. Eu não conheço a função, tudo bem? Isso daqui é apenas uma representação. No entanto, aqui nesse ponto a gente tem uma reta tangente, certo? Uma reta tangente que é mais ou menos desse jeito. Então, essa daqui é a reta tangente nesse ponto igual a zero. Mas quem determina para a gente a inclinação dessa reta tangente? É a derivada, certo? A derivada de W em relação ao tempo. Então, a gente pode pegar essa equação diferencial aqui, que é a derivada de W em relação ao tempo, e reescrever aqui de uma outra forma. A gente poderia colocar assim, desse jeito, que W', que é a derivada de W em relação ao tempo, vai ser igual a essa equação diferencial aqui. 1 sobre 25 vezes W , já que é a função W em relação ao tempo, menos 300. E o resultado dessa derivada indica para a gente a inclinação da reta tangente em qualquer ponto ao longo dessa função W. Então, nesse ponto aqui, tempo igual a zero, a gente vai ter uma inclinação W' em um tempo igual a zero. E como que nós podemos determinar a inclinação nesse ponto igual a zero? Simples substituindo aqui nessa função os valores que a gente já conhece para esse tempo igual a zero. Por exemplo, se a gente quer determinar a derivada de W em um tempo igual a zero, a gente vai colocar aqui 1 sobre 25, conforme a gente já tem, o W nesse tempo igual a zero. Então, vamos colocar aqui W em um tempo igual a zero, menos 300. Agora, só temos um problema. Qual seria esse W em um tempo igual a zero? Bem, o problema disse para a gente aqui que no começo de 2010, que é o nosso tempo inicial aqui, o aterro sanitário já continha 1.400 toneladas de lixo sólido. Então, W em um tempo igual a zero, que é a quantidade de lixo sólido nesse tempo igual a zero, já é igual a 1.400. Então, nós vamos ter que W' em um tempo igual a zero vai ser igual a 1 sobre 25 vezes 1.400 menos 300. E 1.400 menos 300 é igual a 1.100. Agora, basta responder isso aqui. 1 sobre 25 vezes 1.100 é a mesma coisa que 1.100 dividido por 25. e 1.100 dividido por 25 é igual a 44 toneladas de lixo tóxico por ano. Então, aqui nesse momento inicial, W' que representa a inclinação dessa reta tangente é igual a 44. Então, isso aqui tem uma inclinação igual a 44. Então, a inclinação da nossa reta tangente nesse tempo igual a zero é igual a 44. Bem, mas não é isso que o problema está pedindo, certo? Ele está pedindo para utilizar a reta tangente que passa nesse ponto t igual a zero para realizar uma aproximação da quantidade de lixo sólido que o aterro continha no final dos três primeiros meses de 2010, ou seja, em um tempo igual a 1 quarto. Vamos fazer um novo gráfico para a gente começar a brincar um pouco com essas ideias. Então, aqui a gente tem o nosso W, e aqui nós temos o tempo medido em anos, tudo bem? Então, aqui a nossa função W, partindo desse ponto aqui mais ou menos, claro, é apenas uma representação porque a gente não conhece a função W, em que aqui no ponto inicial a gente já tem 1.400 toneladas de lixo, e aqui passando pelo tempo igual a zero, agora a gente tem uma reta tangente com uma inclinação igual a 44, conforme a gente fez aqui. Supondo que a taxa de crescimento de lixo sólido no decorrer do ano fosse constante, a cada ano a quantidade de lixo sólido nesse aterro ia aumentar 44 toneladas. Então, por exemplo, se aqui a gente tivesse em um tempo igual a 1, 1 o quê? Um ano além de 2010, então seria 2011, por exemplo, um ano depois que a gente começou a observar aqui a quantidade de lixo sólido nesse aterro. Nesse ponto aqui a gente teria o quê? 1.400 mais 44 toneladas de lixo sólido, claro, se essa taxa de crescimento fosse constante. A gente não pode afirmar muita coisa em relação a isso, certo? Mas a gente pode realizar algumas aproximações, conforme o problema está pedindo. O problema está pedindo para realizar uma aproximação aqui em um tempo igual a 1 quarto de um ano. Então, seria aqui nesse tempo igual a 1 sobre 4. E aí a gente vai encontrar uma quantidade nesse ponto aqui. Tudo bem que não é necessariamente a quantidade de W, mas é uma boa aproximação que a gente pode realizar. E como é que a gente consegue determinar essa quantidade? Para determinar essa quantidade em um tempo T qualquer, a gente teria aqui a quantidade de lixo sólido, vamos botar aqui WL de lixo sólido, vai ser igual a 44 vezes o T, já que isso representa a taxa de crescimento de lixo sólido no decorrer do ano, ou seja, 44 vezes o tempo, mais o que a gente já tem inicialmente, que é 1.400 toneladas. Bem, como nós queremos aqui saber a quantidade de lixo em um tempo igual a 1 quarto, basta substituir esse tempo aqui por 1 quarto. Então, a gente vai ter que a quantidade de lixo sólido nesse tempo igual a 1 quarto, vai ser igual a 44 vezes 1 sobre 4, mais 1.400. 44 vezes 1 quarto é igual a 11, deixa eu subir um pouco aqui. Então, a gente vai ter aqui 11 mais 1.400, que é igual a 1.411 toneladas. Então, nós temos, ao final desses três meses, 1.411 toneladas de lixo sólido. Claro, nós fizemos isso através de uma aproximação da reta tangente que passa aqui nesse ponto T igual a zero. Então, tem cuidado. Ai, Deus juga. Ou seja, pode até parar de nenhum tempo. Agora, vamos ouvir esse tempo sólido. Resource no teu dano. Seu chop disposal tecnologia comalatas de lixo sólido. Então, vamos lá talvez você apete pelo clima. Mas eu não vou עלheir o clima desse jeito. Obrigado.